Música Foi protocolado e já tramita na casa o projeto sobre licitação sustentável. A proposta é de autoria do presidente da Câmara, martelo do PDT. Segundo o conteúdo do documento, devem ser previstas medidas sustentáveis nas compras de bens e na contratação de serviços via licitação. Os processos devem conter normas que privilegiem o consumo consciente de produtos, a utilização de materiais recicláveis e a energia natural, como a solar. No caso de obras, por exemplo, está prevista a instalação de interruptores de luz de acendimento e desligamento automático, entre outras medidas. O coordenador de projetos estratégicos da Câmara, Devanildo Damião, falou sobre a iniciativa, que considera de grande importância para a cidade. É uma concepção moderna, ele traz para o âmbito do município de Guarulhos a discussão da sustentabilidade com as ODS, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ele vai permitir você agregar todas as iniciativas que já existiam e vai proporcionar benefícios para a sociedade de forma geral com os elementos de sustentabilidade. E ele observa, desde a questão das licitações que envolvem serviços, obras públicas, que quebram alguns paradigmas, e produtos também. Então, ele é um projeto estruturante. Devanildo também destacou a importância de trazer para a confecção dos projetos de lei a questão da sustentabilidade. A gente trabalha muito o conceito de autopoieses, que é a autoconstrução. Então, as legislações, as normas, as regras, elas têm que se adaptar ao contexto da sociedade. Hoje, existe uma preocupação mundial que foi reforçada em relação à sustentabilidade, que é a previsão da vida na terra. Então, a gente fica muito feliz da gestão da Câmara, junto com os vereadores, estar trabalhando efetivamente e diretamente dentro dessa perspectiva. E aí